Olá, gente! Bom dia pra vocês! Tudo bem com vocês? Boa noite! Boa tarde também, né? E aí, meu povo? Gente, hoje eu tô fazendo um vídeozinho diferente pra vocês. Mas estou indo aqui me encontrar com uma seguidora. Ela deixou tudo na cidade, largou tudo e tá vindo pra cá, pro extremo sul da Bahia. Já tá aqui me esperando e estou indo em encontro dela. Ela deixou toda a vida dela, né? Uma história muito engraçada. Vocês vão adorar. O meu celular tá descarregando, tá em 15% só. Então, só vou gravar chegando, mostrar ela um pouquinho. Aí, depois eu recomeço, viu? Depois eu vou recarregar esse celular. Vou levar ela lá pra casa, lá pra chácara. Nós vamos ficar lá. E vocês vão conhecer a história dessa mulher, gente. Largou tudo, deixou tudo. Ela morava num carro, né? Num motorhome. E vindo pelo caminho. Vocês não sabem o que aconteceu lá. Esse carro quebrou. E no final, ela ligou pra mim e disse que perdeu tudo. Largou o carro pra trás. Deixou tudo. E tava vindo só com uma malinha. Então, essa mulher, gente, tem história, viu? Só com uma mala. Né? E eu acredito que vai ter muita coisa aí, viu? Eu ainda não vou ouvir ela. Ela disse que depois vai me contar... Ela vai contar o que aconteceu, né? Então, vai ser uma história incrível. Espero que... Eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Eu tô ansiosa, né? Pra ouvir. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Então, tô quase chegando, né? No ponto combinado. Ela já chegou, viu? Deixou o carro pra trás, né? No meio da estrada e pegou um ônibus. Que está aqui no extremo sul da Bahia. Ela tá vindo... Eu sei que ela é mineira. E tava em outro lugar aí, bem longe. E assistiu meus vídeos. E ligou pra mim. Né? Gostou de uma... De um pedacinho de terra aqui. De uma chácara. E tava vindo aí. Esposta a viver na roça. Então, é isso aí. Daqui a pouco, nós vamos encontrar com ela. Certo? Então, bora lá. Cheguei no centro de Teixeira. Vamos ao encontro desta mulher guerreira. Que eu ainda não conheço. Vou conhecer hoje, pessoalmente. Vamos, amigos, covins. Então, bora aí. Vamos. Cheguei, gente. Agora eu vou encontrar com ela. Porque eu já encontrei. Ela tá lá toda assustada. Acho que eu já consegui encontrar. Veio tanta gente. Achei a mulher. Achei a mulher. Esperando eu vir de carro pra gravar. Que doida, mulher. Sobrou da minha vida. Será que eu não conheço? Amém. Vamos, amiga. Gente, encontrei a mulher. Olha aqui. Destruiu. Olha aqui. Ela disse o que sobrou da vida dela. Foi isso. É verdade. Dois vestidos, uma calça e uma vermelha. Gente, gente. É, vamos recomeçar. Estou meio chateada, minha cara. Não vou morrer. Já avisei o meu povo aqui que tem histórias que eu ainda não conheço. Oxe, mãe. Cadê você? Vamos recomeçar. Deus te abençoar, meu irmão. Deus te abençoar, viu, minha doutora? Já vou. Não sei o que é a sua vida, não sei o que aconteceu, mas eu vou saber. Deus já sabe, né? É o mais importante, né? Não, mãe, eu tô decepcionada. Não tô... Deus já sabe, gente. Jateada, por Deus e nada. A graça. Que olha, eu tenho que conhecer vocês. Oh, meu Deus. Um prazer. Então, vamos lá. Vamos fora, vamos ganhar esse dia. Vamos lá, gente. Aí, agora é só carregar o celular pra gente continuar a história. Mas, imagina que isso é só feio. Eu falei, meu Deus do céu. Não, não. Não, não. Largar tudo, pô. Eu falo, pô. Pô, pô. E sai com isso. Ô, meu Deus. Mas eu não quero carregar, mas eu não. Ô, gente, já estamos aqui no mercado, gente. Vamos falar umas coisinhas pra nós descer pra roça. Ah, sim. Eita. Eu tô olhando algumas coisas básicas que eu vou precisar e levar. De uma vez, já que estamos aqui, tá? Pois é, estamos aqui no... Tá, mãe, gente, que benção é essa? Estamos no mercado, daqui a pouco vai pra roça. Não vou nem poder filmar muito. O celular tá descarregando. E pra completar, eu quebrei meu tripé também. Eu decidi. Oi. Aí eu não posso... Eu não posso ter nada mais. A coisa acontece, cara. O tripé caiu, quebrou tudo. E aí tem que ter sempre alguém que manda. Então tá bom, gente. Nós estamos aqui. Até mais, gente. Até mais. Até mais. Aqui não, vem cá. Vocês saem daí. Nós estamos aqui. Oi. Olha só. Oi, gente. Tá de noite. Olha onde nós estamos, gente. Olha o pôr do sol ali. Olha o pôr do sol, coisa linda lá. Sim. Já estamos aqui longe de casa, gente. Já trouxe das marcegas. Na roça. Pra alegrar o coraçãozinho dela que não tava legal, né? Tava terminado. Olha, olha. Nem trocando de roupa aí dela. Ela nem trocou. Eu ainda troquei de blusa aqui. Sim. Desde cedo. Mas ela já veio procurar um cantinho aqui na roça, gente. Pra comprar e ficar. Já que ela perdeu a casa dela. Perdi tudo. Mas começa a recuperar agora. Vai começar do zero. Tudo. Do zero, do zero, gente. Olha aqui, gente. Aqui nós estamos. Vamos virar um pouquinho aqui, ó. Sim. Nós vamos ver. Ó, aqui ficou legal, ó. Ó, ficou legal. Pronto, gente. Ficou legal. Não deu pra filmar muito. O celular tinha descarregado. Demorou pra carregar. E não deu pra filmar dentro de casa, né? Já tomamos café de manhã. Já almoçamos. E já rodamos aí tudo. E agora já apareceu em outro lugar aqui. E agora nós vamos ver a nossa futura casinha, né? Amém. Vai dar pra do céu. Aqui na roça. Ei, delícia. A gente tá ansiosa. Ela tá ansiosa, gente. Olha só que lindezza, olha. O sol já tá se pondo. Olha como é que é bonito, ó, gente. Nós estamos aqui na roça. Aqui, gente, coisa linda, ó. Então, vou recomeçar aqui. Ó, minha gente. Nós estamos aqui agora indo pra casa do Dona Leide. Ela já comprou o cantinho dela. Já comprou o castelo dela. E Dona Leide agora vai se instalar no seu castelinho aqui. Na zona rural. Um lugarzinho bem escondidinho, bem tranquilo. Estava aguardando por ela. Graças a Deus. Né, Leide? Olha que é bastante feliz. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Toda feliz. É aqui que é a casa de Dona Leide? É aqui mesmo, né? A casa de Dona Leide. Até que fim, né? Chegamos. Bom dia, Leide. Bom dia, Leide. E a Nete, e a Nete? Chegamos, gente, na casinha de Leide. Um lar docilado em nossa Leide. Peraí, como é tudo de bom. Limpou? Olha aqui, ele já percebeu que tá limpinho aqui, ó. Sim, Dona Leide. Sim. Você tem que furar a neira aí? Não tem problema na água, hein? Ai. Agora é hora. Peraí que tem. A hora. Pode pôr tudo isso. Tem mais? Tem mais? Não, não vai ficar bom. Vou arrumando só um pouco agora. Pronto. Aí. Pra você limpar, Tinha que botar isso ali na coisa, né? Gente, chegando na casinha dela, gente. Olha que delícia. Que é o quarto. Ficou bom. Ah, isso aí tem um segredo. Tá, me inscrita. Ah, vou botar tudo assim na cama. Ah, por isso que ele não conseguiu. Pode fazer. Aí, tá vendo? Ficou legal. Ah, mas aí você pode tirar. Ai, que massa. Aí, ficou ótimo. A altura, né? Porque a mulher é boa, né? É. Aqui, banheirinho. Vamos ver aqui. Ai, que massa. Tá ajeitando aqui ainda. Meuzinho, que pequenininho. Aqui ela vai ficar muito feliz, viu? Pra quem tava vivendo dentro de um carro. Tem áreazinha à vontade. Pézinho de manga. Tudo de bom pra ela aqui. Muito bom. Tudo, querido. Ó, o vídeo que eu tô dando. Gente. Vem casa, gente. O vídeo foi bem pouquinho, mas já vai finalizando já, viu, gente? Porque não tiveram tempo de gravar vídeo. Ficou mais umas duas noites comigo. Exatamente. Não, não tem tempo de gravar. Gente, obrigado de coração. Me receberam maravilhosamente bem. Tô muito feliz. Tô em casa. Vou arrumar a bagunça toda que eu comprei de tudo. De tudo. Bagunça de bom. E recomeçando a vida. Aí vai, ela tá recomeçando tudo, gente. Sim. Não deu nem pra contar a história dela, gente. Ainda não, mas depois, com certeza. Depois vai contar a história pra você ver essa mulher, gente. Ela morava no carro, né? Sim, sim. E resumindo, vindo pra cá, a Seu Fontânello também. Sim, sim. Mas tô recomeçando e tô de boa. É, eu tô olhando pra contar a história dela. Então, enfim, gente, mais uma aqui que... Essa aqui foi retada. Essa aqui abandonou tudo. Abandonou a cidade de vez. De vez. Pode provar que foi abandono mesmo. Ah, chegou com uma sacolinha de plástico. De plástico, né? Ah, eu só tenho isso aqui. É tudo. O que vocês viram? Chegando rodoviária. Jogou tudo por alto e veio morar aqui na roça, gente. Tá bom? Interior. Aqui no mar. Beijo! Vou pra faxina. Ela vai pra faxina agora, gente. Beijo, amor. Obrigada. Um beijo. Eu que agradeço, anjo. Obrigada, meu amor. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço também. E a gente vai se falar. Vai sim, qualquer coisa. A casa sempre sua aqui. Você sabe disso, né? Vou deixar. Vou deixar. Vou ficar ligada. Tá bom. É um prazer. Deus abençoe. Você arrumou um companheiro. Ela arrumou um companheiro. Vixe, ele quer porque quer entrar. E é pitbull mesmo, viu? Beijão. Deixa eu ir logo. Olha esse cadastro. Que lindo. É, olha. São lindas demais. E vou arrumar uma dessa pra mim pra fazer cuia. Vou arrumar uma dessa pra mim. Olha. Olha só o tamanho. Deixa eu pegar. Deixa eu tirar. Deixa eu pegar. 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 Deixa eu pegar.